E aí e tá ficando gravando botão para linha amarela fizemos uma entrega em a uma de janeiro e atrás dos prédios aqui é o estádio do Engenhão Estádio Olímpico A Arena do Botafogo, Rio de Janeiro A Arena do Botafogo A Arena do Botafogo A Arena do Botafogo A Arena do Botafogo Milton Santos, Goiânia, Goiás Inscreve no canal Deixa um like Inscreve no canal Paul Osiris Deixa um like Moçambique África Está um pouco frio no Rio de Janeiro E aí O que é que ele está ocupando uma cama de chão que é para ele estar lá no Cagrebato Nós vamos na Barra da Tijuca Avenida das Américas Es Open A Arena do Botafogo e entra O que é para ele estar ocupado? Velas modas às vezes é mais 82 Onde Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. São Conrado Recreio Barra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A comunidade aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos na Barra da Tijuca. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet! Ok, vamos lá! E aí, Klaça! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL